Olá galera, meu nome é Robson, vou falar um pouco sobre o calor latente O calor latente deve ser chamado de calor de transformação É uma grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida Por um corpo enquanto seu estado físico se modifica O importante destacar que nessa transformação a temperatura permanece a mesma Ou seja, ele não considera essa avariação Como exemplo, podemos pensar num cubo de gelo que está derretendo Quando ele começa a mudar de estado físico sólido para líquido A temperatura da água permanece a mesma nos dois estados Olá galera, meu nome é Elias E galera, vou continuar falando um pouco mais sobre calor latente e a mudança do estado Mas eu vou mostrar a fórmula para vocês Se está gostando do vídeo, deixa aquele curto de like Que o vídeo está ótimo, muito interessante É nóis E aí galera, agora eu vou mostrar para vocês galera A fórmula para calcular o calor latente É utilizar dessa fórmula aqui galera Para calcular esse calor latente Que vai ser Q Igual a M Vez L O que galera? É a quantidade Quantidade De calor Que é em cal Que significa calorias Ou J Que significa jouling Galera E o M galera Significa massa Galera A massa A massa Em gramas Ou Ou Quilogramas Galera E o L galera É o calor latente Calor Latente Que é classificado em É Calorias Por gramas Ou Joule 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 Por Quilograma Galera Quilograma Então note galera Que o calor latente Pode apresentar valores Negativos Ou Positivos Sendo assim A substância Se estiver sendo Calor O seu valor Será negativo O processo de exotérmica Isto ocorre na solidificação E na liquefação Por outro lado Se estiver recebendo O calor O valor será positivo O processo de endrotérmico Isto ocorre na fusão E na vaporização No calor latente Galera Ocorre a mudança Do estado físico Ou seja A substância Pode passar Do estado sólido Para o líquido Do líquido Para o gasoso E vice-versa Quando a mudança É de fase líquida Para a fase gasosa O calor latente É chamado de calor De vaporização O calor latente De vaporização Da água É de 540 Calorias Por grama Ou seja São necessários 500 calorias Para evaporar 1 grama Da água A 100 graus Cels Nesse caso A quantidade De calor necessária Que é Q É proporcional A massa Da substância M O calor específico É a quantidade De calor necessário Para aumentar A temperatura De 1 Celsius De 1 grama Do elemento Cada elemento Possui um calor específico Ele é calculado Pela esta fórmula Galera Que eu vou mostrar Para vocês Que eu vou mostrar Que eu vou mostrar